O Berto, eu quero ir na Boa Holy Wreck Blue Race O Berto, eu quero ir na Boa Ayada O Berto, eu quero ir na Boa Ayada O Berto, eu oro ir na Boa Ayada O Berto, eu erro se eleva O Berto, eu oro ir na Boarost que eu aham ao Alargent Prova O Berto, eu oro ir na Boa Ayada Amém. Amém. Amém.